Vocês quando pensam numa carne de natal, confessem pra mim. Vocês imaginam uma ave desse tamanho, chamada peru, né? Normalmente, assim, nós vamos subverter tudo isso. Em nome do quê? De uns pratos regionais, da produção familiar. E eu trouxe praticamente um passarinho pra vocês. Bom, pessoal, igual eu não leve a mal. Na verdade, nós vamos fazer um macodorna de natal. O macodorna, que foi pré-assada por 15 minutos, apenas para receber os sabores da confitura. E pra confitar ou cozinhar no meio de óleo por uma temperatura baixa durante um tempo, nós vamos usar poucos ingredientes. Uma dose de vinho Porto. É um vinho doce, codimentado, cheio de especiarias. Aqui eu tenho uma coisa que eu tenho certeza absoluta que a sua avó amava. Gordura de porco clarificada. Já com uns temperinhos. Tu esquenta ela, retira a parte sólida e fica só essa manteiga branca. Não precisamos utilizar muito. Aqui eu tenho sal de ervas. Manjerona, sálvia, tomilho, alecrim. Tudo seco no sal grosso. Esse é o codimento. E para completar nossas especiarias, um ramo de alecrim fresco. Eu vou colocar a gordura de porco clarificada. Foi esquentada, retirada a parte sólida e vocês vão ver como ela fica clarinha. Olha que lindo. Dois ramos de alecrim, sal de ervas, sálvia, tomilho, manjerona, alecrim. Todos os ervas. Deixamos esse óleo, essa gordura, esquentar. E agora nós vamos botar a grande atriz da pauta. A codorda que já foi pré-assada com uma gordura como essa. Agora ela vai receber todo o seu sabor. Tempo de cozimento, cinco minutos. E daí nós voltamos para deglacear com o porco. Cinco minutos se passaram. Ela já está dourada. Os sabores já entraram dentro dela. Agora nós vamos deglacear, vamos dar sabor para ela. Uma dose de vinho porco. Mais cinco minutos. Agora já passou os dez minutos a confitura. Olha que lindo que está. Reduziu o porto, está dourado, está pronto. Daqui vai direto para a montagem do prato. E para acompanhar esta árvore, essa codorva no porto, confitada com a gordura clarificada, nós vamos servir com algo bem simples de fazer. Que é o arroz com nozes. Um arroz que foi cozido no açafrão e depois foi colocado nozes para complementar o sabor. A nozes vai dentro desse arroz frio. Não há problema nenhum. Diferente de outras receitas, nós não vamos tirar a oleosidade da nozes. Nós queremos a crocância. Nós queremos essa brincadeira com a carne confitada. Então acompanhe a montagem. Eu vou desenhar na base do meu prato com vinagre glacê. Algo que vocês encontram no comércio. É bem simples, não é necessário. Mas foi o que eu escolhi agora para fazer uma apresentação melhor para a coluna. Vou pegar a nossa codorna confitada e vou colocar no canto do meu prato. Assim. Minha gordura confitada com o porto e vou colocar sobre a codorna. E aqui nós temos o arroz com as nozes. E para completar a nossa apresentação, vou colocar um alecrim fresco. Mais simples que isso, impossível. Um bom Natal e aproveitem a gastronomia local.